Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, você obviamente já fez isso antes. Ok, eu não consigo fazer isso. Princesa Tordina, onde você vai? Autografa o meu corpo! Autografa o meu braço! Autografa a minha cara! Muito bem, pessoal, sento mudo. Princesa Tordina, é uma verdadeira honra. Por favor, olha, você não precisa... Estamos ansiosas para te mostrar o que fizemos com este lugar. Bem-vindas à Utopia! Onde é que eu estou? Ai, que coisa mais linda! Uau, isso é... Alguma coisa mesmo. Nós lembramos de todas aquelas aulas opressoras sobre maneiras, e por favor, e obrigada, e todo aquele lixo. Agora temos o nosso próprio currículo. Rancho e... Festa. Quando vocês dormem? Oh, não se preocupe com isso! Sabe, às vezes a estrutura não é uma coisa ruim. Quê? Eu só acho que as regras têm um lugar... Mas você disse para nunca nos conformarmos! Se você não estava sendo honesta sobre quem você é, então essa escola inteira foi construída em uma mentira! Ah, o que eu quis dizer foi que as regras têm um lugar no lixo! Olha, essa foi boa! Você me pegou! Aqui estão algumas princesas trabalhando duro no brunch final. Não acreditamos em notas, não mesmo, só em panquecas. Eu adoro aprender! Aqui é o nosso Jardim do Sussurro, nossa área designada para fofoca, porque a voz de uma princesa não deve ser silenciada! Ah, eu quase esqueci! Ficaram sabendo que a Beatriz e a Alfred terminaram... De novo? Ai, fala sério! E aqui é onde temos nossa aula de festa para comemorar nossa liberdade do Reinaldo da Senhorita Idiota! É, eu sei! Fica bem mais legal a noite! Fica bem mais legal!